E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar vocês a trocar a agulha da sua doutigusto, tá? A minha aqui quebrou a agulhinha, tá pessoal? E eu vou mostrar pra vocês como é fácil tá substituindo essa agulha. Olha só, vou tirar aqui esse suporte E aí pessoal, você vai primeiro de tudo abrir essa tampinha aqui, ó Vamos abrir aqui ela, tirar a gavetinha Após remover a gavetinha, pessoal, você baixa aqui, ó A trava, como se você fosse, né, usar uma cápsula E aí vocês podem ver aqui, ó, embaixo, ó, isso aqui é a agulha, tá pessoal? Essa peça toda aqui que a gente vai trocar A minha vocês podem ver que ela tá sem a agulhinha já, tá só nessa borracha E aí tem dois dentinhos aqui, ó, vocês tão vendo aqui bem no centro aqui, ó Esse dentinho aqui desse lado E do outro lado tem outro dentinho E aí você tem que colocar a chave de fenda bem no meio, tá? Aqui uma chavezinha de fenda como essa, ó pessoal, simples, tá? Não precisa ser muito grande Você tem que encaixar entre os dois dentinhos aqui, ó Bem no meio, tá? Bem centralizado, porque ali é que é a trava Você encaixou ali, ó, você enfia E aí você vai fazer a alavanca De baixo pra cima aqui com a chave de fenda Ó De baixo pra cima, ó Pra quê? Pra soltar Ó lá, ó, soltou, ó Caiu aqui Olha só, pessoal, aqui ela, ó Vocês podem ver aqui, ó, tá aqui a minha agulha, ó Quebrada, ó Não tem aquela partezinha, né, da agulha Eu quebrei ela Tá, pessoal? Essa peça aqui que a gente vai trocar E aí, pessoal, essa aqui, ó, é a nova, tá? Ó, pessoal, a novinha, ó Ela vem com a agulhinha aqui, né? A minha quebrou Se a sua estiver vazando também Na hora de fazer a cápsula Você tem que trocar Então tá aqui a agulha pra adult gusto É dessa forma aqui, ó Você vê o modelo da sua Se pergunta o vendedor, se serve Aí aqui, pessoal, é bem fácil É do mesmo jeito Você vai encaixar Aquela duas pontinhas lá atrás, ó Tá? E aqui na frente Você vai empurrar Ó, deixa nessa posição aí, ó Você tenta centralizar ela Tá na posição correta Ó, centralizou Aí você vai só empurrar De baixo pra cima Ó Só empurrar ali, ó Encaixou bonitinho Tal Vamos lá devagarinho aqui Pra vocês entenderem Tô só com a mão Pronto aí, ó Cuidado com o dedo pra não furar Pronto, já travou, ó, pessoal Só isso, ó Tá travadinha já, ó Fechadinha E é dessa forma, tá, pessoal Que você vai fazer Olha lá, ó Olha lá, ó Pronto Já está pronta pra uso Então, pessoal É assim que troca A agulha da Douty Gusto Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Deixa uma pergunta aí Um forte abraço Tá? Pra tirar da mesma forma, tá? Coloca a chavezinha aqui no meio E puxa Que ela vai soltar Tá, pessoal? Então, valeu, pessoal Um forte abraço Fique com Deus E tchau, tchau Fui Fui E tchau, tchau Fui